SEMENTEIRA AQUIROPITA Mensagem de Fé e Esperança, 16 de janeiro Saudação Prinitária Jesus convida para semear, é para isso nossa sementeira, para semear, nós somos chamados, você também é chamado para espalhar a sementeira, você já conquistou pelo menos mais alguém, mais um para receber a sementeira, mas não só receber, receber e ouvir e rezar a sementeira, foi assim que Jesus chamou Mateus, pecador não importa, não importa que se converta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que a graça de Deus que nos chama e nos converte, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Falai, Senhor, Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse Segue-me Levi se levantou e o seguiu E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa, com Jesus e seus discípulos Com efeito, eram muitos os que o seguiam Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Para entender a Palavra Divina Esse é o jeito de Jesus Ele não se importa quem é você Ele importa o que você quer se tornar E em quem você quer se tornar Não importa quem é você Ele quer que você seja diferente daqui pra frente Como diz o ditado Deus não chama santos Ele santifica os que convida Deus não chama Ninguém pelo que conhece Mas alguém que quer conhecer Deus chama simples E os torna sábios Foi assim com Mateus Pecador Ladrão mesmo Ele era um daqueles corruptos famosos daquela época Mas se converteu Porque tristes são os corruptos Que morrem na corrupção E que justificam pela lei Corrupta A sua corrupção Vamos converter nosso coração Mateus vai se tornar Um discípulo de Jesus Um evangelista Um amigo da verdade e do evangelho Somos todos nós convidados A mudar de vida Como Mateus A sermos mais santos Vamos nos converter Jesus nos chamou Amém Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela o recebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Da promessa de Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Benção e envio missionário Deus querido abençoe a cada um de nós Me dê Senhor uma luz Que faça perceber os meus pecados E os meus males Me dê uma humildade Que faça perceber os meus erros Me dê uma generosidade Que faça perceber o meu egoísmo Me abençoa Senhor Repita comigo Me abençoa Senhor Me protege neste dia Cuide de mim Arranque a dor E traga alegria Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém